Eu sou diretamente da nave, da nave mais! Nossa, que bom! É! Música Todos numa direção, uma só voz numa canção Todos num só coração, num céu de estrelas Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez Que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez Que a gente não parasse mais de se amar De se dar De viver Diretamente da nave, da nave mãe, Rock in Rio Lisboa Rock in Rio Rock in Rio